E aí, galerinha? Sejam novamente bem-vindos ao canal do Professor Emmanuel Macedo, seu professor de Física, galerinha. Vamos aqui, tá? Resolver uma questão muito tranquila, tá? Só conceito da prova do vestibular da Fulvestre, que foi aplicada no ano 2020, se eu não me engano, tá? Questão aí de primeira fase ainda, uma parte aí introdutória de cinemática e também dinâmica, tá? Então, se liga aí que é uma questão muito tranquila. Então, gente, ele pede para você considerar as seguintes afirmações. Olha só, uma pessoa em um trampolim é lançada para o alto, certo? No ponto mais alto de sua trajetória, sua aceleração será nula, o que dá a sensação de gravidade zero. Gente, falso, falso. No ponto mais alto, no ponto mais alto, o corpo não tem velocidade, tá? No ponto mais alto, a velocidade final da pessoa é zero. Mas continua tendo aceleração? Sim, tá? Continua tendo aceleração, que é a aceleração gravitacional. A aceleração aí equivalente a 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, dizer que a velocidade final no ponto mais alto é igual a zero, correto. Dizer que a aceleração é igual a zero no ponto mais alto, falso, tá? Até porque a gente não pode dizer que a aceleração é zero, uma vez que o corpo para, a velocidade final é igual a zero, mas é uma parada momentânea. Não é uma parada suficiente para dizer assim, ó, a aceleração agora é zero. É uma parou e volta, tá? É um momento que o corpo parou e inverte o sentido do movimento, mas continua tendo aceleração, tá? Então, no ponto mais alto, a velocidade final é zero. Agora, a aceleração não é zero, a aceleração é g, tá? É g, é a aceleração da gravidade, tá? Então, a pessoa não tem a sensação de gravidade igual a zero. É falso essa primeira aí. Segunda, a resultante das forças agindo sobre um corpo andando em linha reta, olha só, a uma velocidade constante. Tem módulo diferente de zero, gente? Se a velocidade do corpo for constante, a força resultante que atua sobre aquele corpo é zero, tá? São condições de equilíbrio. Toda vez que um corpo estiver em repouso ou em MRU, movimento, retilíneo, uniforme, não existe força resultante. A força resultante é igual a zero. O corpo se encontra em equilíbrio, tá? E aí tá dizendo que a força resultante tem módulo diferente de zero. Falso, tá? Falso. A resultante é zero. Força resultante é igual a zero. Beleza? E a três, fala o seguinte. As forças peso e normal, atuando sobre um livro em repouso em cima de uma mesa horizontal, formam um par de ação e reação falso. Gente, normal e peso, pra começar, normal e peso são forças de naturezas diferentes. Força peso é uma força de campo. Força normal é uma força de contato. Pra ser par de ação e reação tem que ser de mesma natureza. O contato ou campo. E outra, a força normal e a força peso também não pode ser um par de ação e reação, pois atuam no mesmo corpo, que é o livro. E uma das características da terceira lei de Newton é que a ação tem que ser aplicada em um corpo, a reação no outro. A ação e reação devem ser aplicadas em corpos distintos. Belezinha, galera? Então, as três aí é falso. Letra E de Emmanuel. Nenhuma das informações é corretas. Beleza, galerinha? Se gostou da explicação, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar essa aula, ativar o sininho e ficar atento às próximas aulas. Valeu. Muito obrigado pela atenção. Aquele abraço. Tchau.